O isolamento social é fundamental para impedir a expansão do coronavírus. Não há nenhum remédio, não há nenhuma vacina até o momento. As autoridades de saúde nos dizem que o sistema de saúde vai entrar em colapso. Por quê? Porque muita gente vai acessá-lo e não haverá vaga para todos. Portanto, é fundamental que todos fiquem em casa. Ou seja, a gente para para ele passar.